Bem-vindos a mais um Sofá da Vila, que não está sendo na Vila hoje, né? Não está sendo, gente. Fui surpreendida hoje. Sofá da casa. A Lili foi lá pra Vila, ela achou que fosse, sei lá. Mas o sofá da Vila está sendo na casa das pessoas. Tá bom, né? Mas aí estamos aqui no sofá da casa, no sofá da minha casa. Gostou desse filtro, Lili? Quer mudar o filtro? Vou ter que vir mais pra frente, porque senão você vai ficar... Mas ficou muito assim. Que bom que os filtros voltaram, né, gente? Porque sem filtro ninguém é digno, né? Esse ficou bom, mas ficou mais rodadinho. Tá ótimo. Estamos aqui, então, hoje com um tema muito interessante para todos vocês, que é... Quais as melhores técnicas para livro da dor do parto? Quais? Não farmacológicas, né? Sim, sim, né? Porque aí não vale, né? É bom lembrar disso. Quais são as melhores técnicas para a dor do parto? Quais as melhores técnicas para a dor do parto? E aí, vocês sabem, gente, quais são as melhores técnicas para a dor do parto? Estamos aqui, eu, médico obstetra, e Lili, enfermeira obstetra. Então, vou pedir para vocês clicarem nessa setinha que está aqui abaixo e chamarem aí os amigos de vocês para participarem. Então, ó, vamos chamar aqui os amigos de vocês para participarem. Cliquem na setinha para as pessoas que vocês acham que precisam participar. as gravidinhas que vocês conhecem. Todas as pessoas, vocês acham que vai... precisam entender quais são essas técnicas, que podem se beneficiar dessas técnicas. que hoje nós vamos falar para vocês isso, né? A gente sabe que existem várias técnicas de alívio da dor do parto e muitas mulheres, às vezes, têm essa dúvida. O que a gente pode fazer para aliviar o do parto, né, Lili? É, e o principal é a gente pensar que, assim, todo mundo sabe que o parto normal é mais seguro, né? Mais seguro que a cesariana, mais saudável, mais seguro para a mãe, para o Enem. Por que que tem essa taxa de cesariana altíssima? Por causa da dor. Muitas vezes é por causa da dor. Na maioria das vezes, quando a gente fala em parto normal, a primeira coisa que a gente pensa que traz um medo é a dor. A gente não questiona o parto normal em nenhuma das outras coisas. E essa semana, semana passada, gente, eu pensei muito, assim, eu sofri muito com um caso grave que eu tive de uma complicação pós-cesárea, né? Acabei de telefonar para a paciente aqui agora. E toda vez que a gente tem uma complicação pós-cesárea, a gente que é médico e trabalha com isso, a gente sofre muito, muito, muito. Não que o parto normal não complique, mas a gente sabe que a cesariana complica muito mais. E quando a gente tem uma complicação pós-cesárea, a gente começa a pensar, assim, gente, por que que virou uma cesárea, né? E quando a gente sabe que virou uma cesárea, e uma das causas ali foi o excesso de anestesia, porque a gente sabe que a anestesia peridural é uma das intervenções que aumenta a chance de chegar na cesariana. É a principal intervenção, né? No trabalho de parto e parto. Porque ela puxa todas as outras intervenções automaticamente. Então, quando a gente fala de técnicas para alívio da dor, muita gente fala assim, ah, mas pra que que eu vou querer saber de técnicas para alívio da dor, gente? Toma logo a peridural e acaba com isso. Pra que que eu vou ficar inventando esse tanto de técnicas para alívio da dor, né? Vamos logo pro que faz efeito, porque a peridural é a que faz mais efeito? O efeito é mais rápido. Mais rápido. O efeito é mais rápido. É mais rápido. E é a que realmente tira mais a dor? De todas? Assim, cientificamente. Vamos falar, cientificamente. Qual que é a técnica que mais tira a dor? A peridural. A peridural. Mas qual que é a técnica que mais pode atrapalhar o parto? A peridural. Qual que é a técnica de alívio da dor que mais pode fazer o parto virar cesárea? A peridural. Então, assim, se a gente quer realmente fazer o parto normal dar certo, o que que eu tenho que evitar? A analgesia, né, gente? A peridural. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, assim, que seu parto tem que ser positivo, tem que ser prazeroso, tem que ser protagonista do seu parto, mas eu tenho que te deixar... A gente tem que explicar muito pra você que o parto... Eu falei isso hoje com uma paciente minha. Primeira consulta pra Natal. Médica. Acabou de chegar da Europa. E veio com 10 semanas, começou pra Natal comigo. E aí eu falei, olha, o parto... Ela, que horas que eu posso tomar anestesia? Eu falei, não existe isso. O parto é seu. Mas você tem que saber dos riscos e benefícios. Porque você vai ter uma peridural a hora que você quiser. Mas você tem que saber o que que é uma peridural. Então, a gente não tá aqui pra falar, assim, olha, banheira maravilhosa. Você não vai ter dor nenhuma na banheira. Não vai ter dor nenhuma com a massagem. Não vai ter dor nenhuma com a hipnose. Não. A gente vai falar o seguinte. Dor nenhuma, amiga, é a peridural que pode. Mas... É. Às vezes. Mas a gente pode conseguir a peridural. Mas tem efeito colateral. Agora, o que, Lili, que a gente tem de técnica alternativa que pode ajudar muito as mulheres... E eu e Lili tivemos parte normal. E a gente sabe que essas técnicas funcionam. E, assim, associadas, né? Todas juntas. Associadas com você querendo. Com você empoderada. Com você no controle. Com você segura. Pode te dar muito alívio. Então, a gente quer falar dessas técnicas, né, Lili? Exatamente. Não é da peridural. Não. E são técnicas que têm baixo custo. A gente pode fazer. Pode realizar essas técnicas em qualquer lugar. Que a gente estiver em casa. No hospital. Em qualquer lugar que você estiver. E você não precisa de muita coisa pra poder ter esse alívio, né? Sim. Então, tudo começa com uma escala de medo. O medo mais ansiedade desencoraja a gente a tentar o parto normal, a ter o parto normal. Então, pensando nessas... Nesse alívio da dor, nessas técnicas não farmacológicas. Primeira coisa que a gente tem que pensar. A técnica de alívio da dor é diferente pra cada mulher. Às vezes, o que é bom pra uma mulher não é bom pra outra mulher. Então, o ideal é a gente utilizar todas essas técnicas. Eu sempre falo com meus pacientes. Gente, o legal... O que é o ideal? Você ter tudo disposto. Em momentos diferentes também. Às vezes, naquele momento, o chuveiro vai limpar. Aí, você quer sair do chuveiro, não quer sair do chuveiro, não tá mais legal. Vamos aqui tentar a massagem. Então, é importante a gente saber dos benefícios, quais são essas técnicas, e dos benefícios de cada uma, né? Que cada uma delas vai trazer pra gente no trabalho de parto. Lili, na sua experiência, assim, como enfermeira, qual que você acha, assim, qual que é a técnica que você acha que a mulher deveria começar? Começando, assim, numa fase latente, chegou na casa da mulher, tá começando ali a fase latente. O que que você acha que a mulher deve... Primeira técnica que a mulher deve buscar? Então, eu sempre oriento... Primeira coisa, começou ali as contrações, você tá em casa, né? Compressa quente. Compressa quente, gente, ajuda a aliviar demais. A compressa quente, ela pode ser feita com aquelas bolsinhas de gel, né? Que se quenta no micro-ondas. Hoje, eu tava estudando mais sobre o tema, eu achei uma coisa interessante, coloca arroz dentro da meia. E coloca no micro-ondas e aquece. Arroz? Arroz. E o arroz mantém o calor? Mantém o calor. Então, você coloca os grãozinhos de arroz dentro de um tecido, dentro de uma meia, dentro de um... E coloca no micro-ondas, aquece, e aí você coloca local, né? A compressa quente, ela tem uma função de um anestésico local mesmo. Além de relaxar a anestesia de forma local. Outra dica que eu sempre dou. Começou a contrair, tá incomodando? Chuveiro. O chuveiro é a água, né? O chuveiro, a hidroterapia. A hidroterapia você vai usar em todos os momentos do trabalho de barco. A princípio, a gente orienta o chuveiro, pode usar a banheira também. A gente sempre pede pra deixar a banheira mais pro finalzinho, porque a banheira pode dar uma... O relaxamento na água, ele é tão grande, que às vezes as contrações espaçam. Então, talvez não seja ideal entrar na banheira tão cedo. Mas chuveiro, compressa quente, massagem... A compressa quente, como é que a mulher pode fazer essa compressa, assim? Com pano, com toalha? Como é que ela faria isso em casa no começo? Pode fazer com toalha, com água quente. Pode fazer com aquelas bolsinhas. Pega no chuveiro, assim, molha a toalha no chuveiro? Quanto mais quente a água estiver, melhor, né? Mas aí, você tem que olhar também a questão da tolerância, do calor, tomar cuidado pra... Pra torcer a tensão muscular... Pode, sim, com essas bolsinhas... Tensão muscular... Essas bolsinhas que os maridos têm que jogar de bola, né? Quente e frio. Pode utilizar elas... Pode, é esquentar na panela, na água, né? Esquenta a água, coloca dentro da bolsa... Tem aquelas cintas que, às vezes, o marido coloca no joelho, assim, A mulher pode botar a bolsa lá dentro e colocar na barriga, assim? Pode, também. E onde que é o melhor lugar pra colocar nesse começo? É nas costas ou é aqui na barriga, aqui embaixo? Onde, tá incomodando mais, né? E onde que a mulher sente mais nesse começo? É aqui embaixo ou é nas costas? Porque eu já vi mulher falando que é embaixo, já vi mulher falando que é nas costas, onde que é? Depende muito, é muito particular. A dor, ela é muito subjetiva, né? Tem algumas pacientes que me ligam e falam Lili, tô sentindo muita dor embaixo da barriga. É o mais comum. A gente sentiu dor embaixo do ventre. Mesmo no começo? Mesmo no começo. Às vezes, essa dor, eu costumo dizer, pelo menos no meu caso foi assim, Ela vem em faixa. Ela começa embaixo da barriga e irradia pras costas. Então, você vai colocar onde tá te incomodando mais. Se estiver incomodando na frente, coloca na barriga. Se estiver incomodando nas costas, coloca nas costas. Vale também pro chuveiro, né? Deixar a água quente cair onde estiver incomodando mais. Se estiver incomodando mais na barriga, pegar o chuveirinho, direcionar. Mais aqui pro baixo ventre. E se for na lombar, deixar a ducha mesmo cair na lombar. Então, nessa fase inicial do trabalho de parto, muitas vezes até antes da enfermeira chegar, gente, prestem atenção nisso. É uma dica muito boa. Tem mulheres que tem essa fase inicial do trabalho de parto, que a gente chama de fase latente. Que é aquela fase de contrações, às vezes são espaçadas, né, Lili? Às vezes liga pra enfermeira, ou pra doula, ou pro médico. Ou então, quem não tem equipe, mas vai pro hospital, mas sabe que não tá na hora ainda. Tá com contrações de 10 em 10, mas já tá incomodando. Faz essas coisas aí. Põe a compressa. Fica no chuveiro. Porque isso vai dar um alívio. Você vai relaxar. Isso vai ganhar um tempo, né? Vai ganhar um tempo. Porque, assim, muitas pessoas têm medo e pensam assim, não, comecei a... Começou a contrair agora. Você pensa, como é que vai estar daqui a uma hora? Gente, contração, principalmente na fase inicial do trabalho de parto, o colo demora pra abrir. Então, geralmente, vocês precisam de um tempo, né? E esse tempo, pra gerar menos ansiedade em relação à espera, o ideal é trabalhar essas técnicas mesmo em casa. Sim. Massagem também é uma técnica maravilhosa. Passa um óleo na mão, pode trabalhar com essência, com óleo essencial que tiverem. Mas um óleo, um creme hidratante, né? O marido passa e vai massagear também, onde vai incomodando mais. Se for nas costas, massageia a lombar, né? Então, essa massagem pode ser feita na lombar de forma circular, com os dedos, com pressão. É, tá fazendo mais no sacro aí, né, Lili? É. É mais na região do sacro. Eu, nos meus partos, gente, eu sentia muito no sacro mesmo. Mas é tanto que eu lembro, assim, que o tênis era quase no bumbum, assim. Eu botava o tênis quase no ano mesmo, assim, que eu botava o tênis. Eu lembro bem que até nas minhas fotos, no meu último parto da Rebeca, assim, o lugar que eu mandava o Arthur colocar o tênis era quase que lá no sacro, nos últimos vértebras sacrais, assim, que era o lugar que eu sentia mais, assim. O parque que eu mais lembro foi da Rebeca. Eu botei essa bolsa de água quente aqui na frente, que isso eu me lembro bem. E botei o tênis bem aqui atrás, assim, assim. Eu lembro que bem no ensino do rego, assim, ó, aquele negocinho que dá aquela dobrinha, assim. Ali que eu sei que cada mulher é diferente. Tem mulher que talvez sente até mais em cima, né, ali. Mais ali na lombar, assim. Onde ela tá passando ali, ó, é lombossácara ali, né, assim. É mais embaixo. Mas, assim, a mulher vai ter que mostrar pro marido, ou pra doula, ou pra mãe, pra quem estiver com ela, onde que ela tá sentindo. Mas eu também já vi mulher que não aguenta, que encosta nela. É, tem isso também. Por isso que eu falo que, assim, você tem que ter tudo disponível. Mas tem gente que ama massagem, fora o trabalho de parto. Entrar em trabalho de parto, não encosta. E é importante vocês sinalizarem isso, sabe, pra quem estiver com você. E direcionar mesmo, assim, a pessoa que estiver fazendo a massagem. Ah, massagem é mais em cima. Massagem é na lombar. E não é só isso, né. A massagem, nessa fase inicial, é uma massagem de relaxamento. Então, pode ser feito na cabeça, né, no cabelo, nos pés. Às vezes, aqui, ó, no ombro, aqui. Aqui. Aqui no ombro, né. Porque esse... Quando você relaxa, você libera endorfinas. A endorfina eleva seu limiar de dor. Então, se você relaxa no começo do trabalho de parto, você vai sentir menos dor. E aí, você vai liberar mais ocitocina também. O seu parto vai fluir mais rápido. E, às vezes, essa fase latente que tá mais prolongada. Se você relaxa, você tira as preocupações da sua cabeça. Uma coisa que o Lili falou aí, que a pessoa, às vezes, fica assim. Ai, já tem uma hora. E quando você fala, gente, desliga o relógio. Desliga o relógio. Não combina com o trabalho de parto, gente. Não combina. E uma coisa, assim, que é importante a gente lembrar, é que o trabalho de parto, ele acontece aqui, ó. Eu acho que... Eu costumo falar que mais de 90% do trabalho de parto tá dentro da cabeça, né. Ele acontece dentro da nossa cabeça. Então, é muito importante você ir pra um trabalho de parto, você começar um trabalho de parto relaxada, sem as questões emocionais. Quando a gente tá... não tá bem emocionalmente, esse não estar bem gera várias coisas no nosso corpo, assim, como um todo. Você fica com enxaqueca, dor de cabeça, alergias. Tem várias questões que estão ligadas ao emocional. E o parto não deixa de ser diferente. Se você vai pra um trabalho de parto, com o seu emocional abalado, você vai passar o seu trabalho de parto inteiro, com uma dor 10 vezes pior que a dor que você sentiria se você entrasse relaxada, né. Então, as questões emocionais, deixa de lado. Vem pro seu trabalho de parto com a cabeça aberta, com a cabeça tranquila, leve, preparada mesmo pro trabalho de parto. Bem, tem uma pergunta aqui da Erika, linda, maravilhosa, minha paciente, perguntando o seguinte, ouvi dizer que parir no banquinho, o risco de laceração é maior porque o bebê desce mais rápido. É verdade? É verdade, Erika. Já tem estudos mostrando que... Esse nem é tema aqui da nossa live, né, Lili? Mas isso, inclusive, foi uma das coisas que foi na tese, na dissertação de mestrado da Sabrina, e depois tiveram mais estudos. Bem, esses estudos com posição de trabalho de parto e laceração, gente, são coisas muito novas, são estudos pequenos, tá bom? Não tem estudo grande, mas tem estudos pequenos com a posição do trabalho de parto, né. Uma preocupação grande das mulheres é com a laceração, que é o rasgo que o bebê faz quando a cabeça sai. Todo parto rasga? Não, mas a grande maioria rasga. Mas, em geral, não rasga muito. O que é muito, Kézia? Gente, vamos pensar nas nossas avós, que pariam com parteira? Parteira não dava ponto, tá bom? Então, curava com... Erva, né? Fechava as pernas. Ficava com as pernas fechadas e passava erva. Então, a laceração, de vez em quando, alguém rasgava muito e ficava com o negócio rasgado, porque não tinha. Então, vamos pensar, assim, que a laceração danada, que é a que a gente quer evitar hoje, é uma coisa que não é tão comum, assim. Mas a gente costura, e costura bem costurado, vocês fiquem tranquilos. Nós somos médicos, vai ter médico no parto de vocês, assim. Pra isso. 98% dos partos brasileiros são dentro do hospital, então tem médico pra costurar. Mas a gente, mesmo tendo médico, a gente quer evitar essa laceração, tá? Então, assim, quando o parto, a mulher tá na posição vertical, que seria em pé ou sentada, tem vários benefícios. Oxigenação melhor do bebê, o parto é mais rápido, a mulher faz menos força, porque a gravidade ajuda. Mas tem uma desvantagem, sim. Quando o bebê faz assim, ó, mais rápido, tende a lacerar mais mesmo. Então, claro que a gente faz várias coisas. A gente treina a mulher pra não empurrar, a gente protege, a gente põe a mão pra quando o bebê vinha, ele não vinha de uma vez. Mas, mesmo assim, os estudos mostram que nesse tipo de parto, tende a lacerar mais. Kézia, e qual que nos estudos lacera menos? A mulher de 4, igual cachorrinho, e dentro da banheira, parece que a água faz uma contrapressão. Ah, mas minha prima teve um parto de cachorrinho assim e lacerou. Sim, eu já tive uma laceração de 4, igual a mulher da posição de 4, ela foi. E pode ter, tem partos no banquinho também que não lacerou. Tem, de muito parto no banquinho, sem nenhum ponto, laceração nenhuma. Então, não é assim, sabe, assim, estatisticamente... Agora, você não vai deixar de ter um parto no banquinho porque lacera mais, né, gente? Não é assim. É igual a mesma coisa que a gente fala, assim, cesariana complica mais que parto normal. A maioria das cesárias não complica, a maioria dos partos não complica. Mas a gente tá aqui pra buscar, explicar pra vocês, né, por que que a gente segue esse ou aquele caminho e orientar vocês. Mas voltemos aqui pras técnicas, né, Lili? Temos para o tema. Voltemos para o tema, então. Então, vamos lá. Eu costumo falar que o trabalho de parto, eu sinto como se fosse um parque de diversões. Você tá indo lá pro parque de diversões pra Disney. E você já pegou ali aquele mapinha, hoje é o aplicativo, né? O que é que tem aqui nesse parque? Ah, tem a montanha-russa tal, tem o brinquedo tal. Eu vou nesse, vou nesse, vou nesse. Você escolhe quais que você vai. E o seu objetivo é passar o tempo do trabalho de parto, se divertindo naqueles brinquedos, se distraindo até o bebê nascer. Enquanto você vai em um, vai em outro, vai em outro, vai em outro, vai em outro, você vai se distraindo, o bebê nasce e aí... Acabou. Você não tomou pele dural. Ou então, acabou, foi em todos os brinquedos e aí cansou e quer pele dural. Então, quanto mais técnicas você conhece, se é seu primeiro filho, você já sabe assim, nossa, eu vou tentar todas. E se já é seu segundo, terceiro ou quarto filho, você já sabe quais que funcionam pra você. Ah, Kess, no meu primeiro parto, eu usei o TENS, gostei demais, mas a massagem não gostei, fiquei irritada. A hipnose foi boa, mas assim, aquele tipo de música eu fiquei irritada. Então, assim, eu acho que é legal você saber todos. Exatamente. Você tá falando de música e vamos entrar na música. A gente sempre fala, pede pros nossos pacientes pra elas fazerem uma playlist, né? Das músicas que ela quer escutar no momento do parto. Porque a música é uma coisa que remete a gente. Muitas coisas, pelo menos assim, em mim, desperta várias coisas. Às vezes você escuta uma música, você lembra de uma coisa, você lembra de outra, desperta as emoções. Então, baseado na sua vida, na sua rotina, no que você gosta, você vai fazer uma playlist. Quais músicas você quer escutar no seu trabalho de parto? Tem uma música ideal? Você acha que tem? Muito variável, gente. De tudo nessa vida, de música clássica funk. Muito variável, gente. Não existe uma música ideal pra você colocar no seu trabalho de parto, né? Como todas as outras técnicas, você vai colocar uma música, você vai fazer uma playlist com músicas que te relaxam, que te remetem... Bons sentimentos, lembranças boas. Que te encorajem, sabe? Que tem música que você escuta, que você fala assim, nossa, eu sou muito capaz. Tem estudos que falam que a maioria das pessoas colocam músicas religiosas nas playlists de trabalho de parto, ou músicas de meditação, né? Aí você pensa, músicas religiosas por quê? Porque na hora que você acha ali que você não tá dando conta, você coloca uma música que te coloca um sentimento ali, é Deus falando com você, senão você vai, você dá conta, tô aqui com você. Então, é muito individual a questão da música, mas é muito importante. Eu acho. Eu acho muito importante. O nosso cérebro tem essa capacidade de ser motivado com a música. Pouquíssimas pessoas, sei lá, que eu já vi que queria silêncio. E a gente tem que respeitar. Claro. O parto é da mulher, né? Quando a pessoa fala assim, eu não quero nada, não quero ouvir nada, nem conversa, nem conversa. Então, é muito importante que a equipe de parto, pra quem tá aí, já vi que tem várias pessoas aí que são médicos, né? Que são enfermeiro, doula, enfim. A gente tem que respeitar. Então, a gente sempre pergunta. Eu não chego lá e ligo simplesmente. Eu tenho as minhas que eu gosto ali, tem as dela. Eu tenho várias playlists de música de parto que eu adoro trabalhar ouvindo essa playlist. Mas eu não posso chegar lá e ligar essa playlist. A gente tem que perguntar pra pessoa se ela quer ouvir aquilo. Porque aquilo pode estar sendo ótimo pra mim, pra eu trabalhar, mas pode ser não peço pra aquela pessoa que tá parindo ali. Outra coisa importante em relação ao escutar, são as nossas conversas, né? Eu sempre conto um caso de uma paciente que eu tava um dia num parto, induzindo um parto, um parto demorado. E aí, ela tava indo super bem. Na hora do expulsivo, ela deu uma travada e tava quase nascendo bebê. Ela falou assim, não aguento mais, tô muito cansada, pode usar um vácuo. E aí, a gente teve que usar um vácuo, nasceu o bebê. E aí, quando ela voltou na consulta de pós-parto, eu perguntei, mas o que aconteceu no seu parto? Você tava tão bem, tava tão motivada. De repente, você ficou irritada, podia passar um vácuo. Olha lá, doutora Kézia. Porque aí, né, eu tava lá empurrando o bebê, empurrando. De repente, você cochichou com a enfermeira obstetra. E aí, eu já entendi que você cochichou, que eu não tava conseguindo, que ia dar tudo errado. Eu falei, não. Eu cochichei que eu tava indo lá embaixo buscar uma Coca-Cola na máquina, se ela queria também. Então, assim, gente... Eu fiquei, assim, tão chateada com aquilo. Eu fiquei tão triste com aquilo. Porque a gente evita de conversar. A gente fica dizendo assim, ô, Lili, eu vou pegar ali o partograma pra você preencher. E a gente faz... Então, assim, mas a paciente tá tão, às vezes, ali, percebendo. Ai, meu Deus, meu parto tá dando certo. Elas tão gostando de mim. Será que elas tão acham que eu tô muito mole? Será que minha força tá certa? E aí, se a gente cochichou, olha lá. Falou que eu tô tudo errado. Ô, meu Deus. Assim, às vezes a gente ouve o batimento do neném e olha uma pra outra, assim, né? Ih, olha lá, o batimento do neném tá errado. Tá tudo bem, né? Você perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo, gente? Você promete pra mim? É aquela angústia. Então, assim, essa coisa é tão importante. Essa confiança, segurança, né? E se expressar também, né? Mostrar, assim, vocês colocarem o que vocês querem pra quem está aprendendo vocês. Isso é tão importante. A gente lembra de um estudo que eu li lá nessa tarefa de saúde sobre... Você acha que você vai me lembrar desse estudo? A Sociedade Americana de Estesiologia. Satisfação de mulheres com o parto. E aí, uma das principais coisas que dá satisfação era a confiança na equipe de assistência. Não precisa ser uma equipe particular, mas se a mulher tá segura... Você fez um vínculo, né? Um vínculo ali com quem tá no ambiente. Com quem tá cuidando dela, sabe? Então, eu acho que a grande dificuldade, talvez, aqui no Brasil é da mulher chegar num plantão, né? Com toda essa questão da assistência obstétrica, né? Dos maus resultados obstétricos. Esse histórico nosso de violência obstétrica, de exceto cesarianos. As mulheres que chegam em hospitais, às vezes, elas não se sentem seguras pra parir. E aí, às vezes, a pessoa fala uma coisa pra ela e ela não se sente segura. Então, às vezes, até com a gente, às vezes, ela pode achar que a gente tá mentindo. Ai, tá falando tudo bem, mas não tá tudo bem. Ela tá falando isso pra não ficar tensa. Se a pessoa não se sente segura, então, eu acho uma coisa muito importante... Olha, eu vou ser verdadeiro com você. Se não tiver bem, eu vou te falar que não tá bem. Então, assim... Ou então, combinar no pré-natal. Você quer que eu te fale tudo? Ou você quer que eu não te fale? Então, já tá tudo muito claro, assim, no pré-natal. Plano de parto, né? É, o plano de parto. Você quer que eu fale pro seu marido, né? Então, isso é o plano de parto, muito importante. No plano de parto, escrever que externo que você quer, Lili, dá dor. Escrever que, ó, se que é analgesia. Escrever se é pra dar analgesia. Se você pedir ou se você não pedir, né, Lili? Porque, por exemplo, eu mesma, no meu segundo parto... Eu já escrevia esse meu plano de parto. Se eu pedir anestesia, vocês não me dão. E foi fantástico, gente. Porque eu pedi. E ninguém me deu. Eu partiu o segundo. E aí, eu já sempre pedi, mas ninguém me dava. E eu achei ótimo aquilo, porque foi o respeito, né? Então, eu acho que é isso aí. Você coloca o plano de parto, assim, olha... Eu não quero que conversem comigo. Vocês conversam com o meu marido. Pra mulher não ficar contaminada. Mas, se a mulher fala, não, me explica tudo pra mim. Vocês já me contam, vocês já me contam. Vocês já me ambrancardia, vocês me contam. Porque aí, tudo bem. Mas, eu acho que, às vezes, a coisa nem é tão grave, assim... Mas, aquilo pode dar uma contaminada. Não, e assim, se mudar de ideia também... Às vezes, você vai pro parto com uma mentalidade que, assim... Ah, não quero escutar nada. Não quero conversar. Na hora, você fala assim... Gente, coloca uma música. Agora, eu quero escutar tal. Todo mundo, né? Pode. E, assim... Às vezes, você começa escutando sua playlist. No final, você não quer escutar mais nada. E eu acho que isso tudo é válido. Essa confiança na equipe, essa conversa, né? Mas, sempre tendo a consciência que vocês... É que estão no controle do parto de vocês. O parto é da mulher. A mulher é a principal protagonista. Sim. Então, isso é muito importante. Então, vai ser os seus desejos. A gente tá do lado só pra acompanhar. Mas, os desejos são os desejos de vocês. E, outra coisa que é importante a gente falar... Que é desde o início, né? Eu tava pensando que o parto, ele dura... O trabalho... O trabalho de parto. A gestação, ela dura nove meses, não é à toa. Porque, quando que você vai falar de parto? Quando que você vai pensar nessas coisas? Desde o início, gente. Até a gente engravidar, né? A gente precisa pensar nisso. Pensar no parto. Pensar na dor. Pensar em como aliviar a dor. Sempre. Eu converso hoje com a minha filha de oito anos de parto. Eu tenho certeza que no dia que chegar o dia dela parir, ela não vai ter... Ela vai ter poucas dúvidas. Porque eu converso. É uma coisa natural com ela, com as minhas amigas, com as minhas sobrinhas. Isso é natural. Acho que tem que ser assim. A gente tem que falar de parto o tempo todo com todas as mulheres, né? O parto, ele é feminino. Então, eu acho que ele tem que ser dessa forma. E outra coisa importante de trabalhar, pensando nisso tudo, é a hipnose. Porque quando você trabalha com a hipnose, você trabalha com a hipnose desde cedo, você aprende a praticar, você faz os exercícios. Quando você vai pro seu trabalho de parto, você vai mais segura, mais preparada. Porque o desconhecido, ele gera medo. É uma dor que você não sabe como vai ser. Mas se você se prepara pra ela, você encara ela de forma mais natural. A hipnose, gente, só abrindo um parênteses, aquele que entrou esse tema. Eu conheci a hipnose na minha última gravidez, né? Porque eu sou uma pessoa muito dolorosa. Eu tomei dois sumaques hoje pra enxaqueio, pra vocês terem o ideia, tá? Eu sou de... Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, controladora. Essa carinha minha aqui engana muita gente. Eu tô ansiosa por tudo. Jogar aqui em casa e ver esse tapete que tá sujo, eu começo a ficar ansiosa pra limpar ele. Se eu não consigo limpar, tudo me deixa ansiosa, tudo. Então, é... E aí eu sinto dor, sinto dor de cabeça. E aí, na gravidez, eu sempre quis diminuir isso, né? Então, eu sempre lutei contra a ansiedade. E eu busquei a hipnose porque eu percebi que o problema tava dentro de mim. O problema da dor, né? Essa questão da dor, da ansiedade. E aí eu achei um livro chamado Hypnobirthing, de um hipnoterapeuta americano. Esse livro tinha sido me dado por uma paciente. E ele tava guardado aqui no meu armário. Comecei a ler na minha última gravidez. Ah, ela tá te dando um oi. É isso aí, ela. Saudade. Depois que eu li ele também, eu comecei a fazer alguns cursos. Que tinha de hipnose. E comecei a praticar na minha última gravidez. Eu e meu esposo. Falei, gente, vou usar esse trem. Pra ver se vai dar certo, se vai funcionar. E aí, na minha última, meu último parto. Eu realmente estava completamente embriagada, assim. Eu tava... Eu consegui entrar numa dimensão. Que o pessoal fala, aquela dimensão, assim. Nirvana do parto. Não é que eu não senti dor. Eu senti. Mas eu tava muito ocitocinada. Eu tive que tomar anestesia pra tirar a placenta. Tive que tomar bolsa de sangue. Mas eu tava, assim, em outra... Em outro plano. Foi tudo tão prazeroso, assim. Que eu falo que até hoje, quando eu tenho qualquer complicação desse tipo. Eu fico, assim... Lembrando do meu parto. Com tanta saudade. Os outros partos também foram muito bons. Mas eu tinha uma lembrança de muita dor. E doía muito. Esse meu último parto. Ele... Eu... Eu sentia tanto prazer nele. Por causa da hipnose. Eu tava tão embriagada, assim. Então, assim... E outra coisa que eu percebi também. Que na gravidez. Por causa da hipnose. Eu fui me envolvendo muito com a gravidez. Com os aspectos positivos da gravidez. Você acha que você se preparou mais pro último? Muito. Me preparei muito. Por quê? Porque, apesar de sempre gostar muito de estar grávida. Eu tinha muitos medos. Eu trabalhei com o Lili, gente. No comitê de óbito. A gente investigava os óbitos maternos. Era só o caso só. Era só óbito. Era óbito de mulheres e bebês. Então, eu falava... E eu só fui parar pra perceber isso. Porque eu era completamente contaminada por coisa ruim. Na minha última gravidez. Quando eu olho o livro de hipnose. Que a gente começa a ver quais são os seus medos. Eu falei, cara... Claro que eu morro de medo. A minha cabeça, eu ficava só assim, ó. Essa gravidez da paciente aqui. Ela pode morrer por causa disso, disso, disso. Ao mesmo tempo que eu tava lá toda falsa na frente da paciente. Nossa, vai ter um parto lindo. Se relaxa. Mas dentro de mim, como médica. Eu tava só pensando nas possíveis complicações que ela podia ter. Cada parto que eu ia, a paciente tava lá, dentro de mim, tava taquicárdica. Imaginando no batimento do BKI, na paciente ter choque. Então, assim... Eu vivia pensando nos problemas. Porque eu saía daquele parto ali. E ia pra Secretaria de Saúde analisar óbito materno. Então, assim... E aí, outra coisa que eu fiz... Não sei se você lembra. Tirei licença. Eu tinha seis meses de licença em vencimento. Não, de licença prêmio. Férias prêmio. Eu tirei os três meses antes do parto e três depois. Então, esses três meses que eu tirei antes do parto foi muito bom pra mim. Porque eu, tipo, dei uma limpada na minha cabeça... Dessa coisa lá do comitê de óbitos. Então, assim... Cada pessoa tem seus medos. Às vezes é uma história da mãe. É uma história da família. Ou dela mesmo. Ou um trauma. Um desenho de amigo. A gente escuta tanta história, né? Quando a gente tá grávida, as pessoas chegam... Todos os dias você escuta uma história diferente. Uma história triste. E isso também é importante. Saber o que você ouve. O que você absorve quando você tá grávida. Sim. Porque tem... Eu falo que hoje tem informação pra todos os lados. Então, você vai escutar o que você... Você capta o que você quer escutar. O que você deseja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Com essas questões. O que você vai captar. E isso também eu falo pro parto, né? Por exemplo... As pessoas que estão no seu ambiente de parto. O parto é um ambiente que você tem que ter relaxamento. Você tem que liberar ostocina. Você tem que liberar endorfina. Pra você dar conta de parir. Aí você vai levar uma pessoa que vai te estressar. Que vai ficar ali no seu parto. E aí? Já tá? Tá quase? Como que tá isso aí? Tá quase? Tá quase? Então, as pessoas que estão no seu... No momento do seu parto. Tem que ser pessoas que participaram da construção com vocês. E vocês têm que construir isso. A gente, como mulher, a gente tem que construir isso, né? É uma construção durante toda a gestação. E isso é muito importante. Porque... Às vezes um detalhe. Uma coisinha que tira a gente do eixo. E desconstrói todo... Todo o... Todo o trabalho, né? Todo o momento que você se preparou tanto pra ter. Lembrando que o nosso parto é único, né, gente? A gente vai lembrar dele pro resto da vida. Você lembra de cada um. Pro resto, gente. Você pode ter. Eu tive quatro partos. Eu conto pra vocês todos os detalhes do meu quarto parto. Assim... É... É um momento muito único na vida da mulher, gente. É muito incrível. Marca muito a gente. Então, vale a pena você investir. Você se dedicar. Você se preparar. É uma coisa da sexualidade da mulher, sabe? Não é só assim... Ah, vou ali buscar um filho. O filho... É... Eu brinco assim. O filho pode sair pelo olho. O filho pode vir da cegonha, sabe? Não precisa parir pra ter o filho. Claro que não precisa parir. Você pode adotar. O filho pode ser qualquer... Não precisa do parto pra ter o filho. Mas o parto é uma experiência sua, sabe? O parto é a cereja, sabe? O parto é uma coisa muito sua. Vale a pena viver essa experiência. O que eu falo muito com as mulheres. Não é que a cesariana é ruim. Você pode ter o seu filho de cesárea, né? Você pode não viver o parto. Mas viver o parto é uma coisa muito gostosa. É muito bom viver o parto. Não fuja dessa experiência. E também não encare com uma coisa assim... Ah, meu Deus. Vou ter que ir lá ter esse parto. Eu tenho umas pacientes médicos, principalmente. Ai, vou ter que parir, né? Que preguiça, meu Deus. Eu não acredito. Eu não queria, não. Mas o que eu vou fazer? É o mais seguro, né? É igual eu fazer atividade física. Ai, que preguiça de ir lá malhar. Mas tem que malhar, senão eu morro, né? De diabetes, pressão alta. Porque é mais saudável, né? Malhar. Ah, tem que comer alface. Que saco, comer alface. Eu vou ter que ir, né? Porque é mais saudável. É o parto normal. Tem gente que tá encarando assim. Ai, vou ter que ir lá para o parto normal. Porque, né? É o mais saudável, né? Por mim, eu fazia uma cesárea. Mas já que é o mais saudável, vou ter que ir lá. Mas não anestesia e, pelo amor de Deus, para não sofrer. Gente, não é assim. Não é assim. Você tem que ir para o parto normal. Ai, que delícia de parto normal. Ai, vem em mim, parto normal. Tem que ser assim, gente. Senão não vale a pena não, gente. Parto normal é igual sexo. Ai, senão vira estupro. Senão fica ruim. Ai, não vai. Ai, não vai para a cesárea. Exatamente. E assim, desvincular a dor do sofrimento, né? Você tá ali sentindo a dor do parto. Seu corpo tá todo desmodificando. Pra você parir o seu filho, né? Então, a gente precisa desvincular a dor do sofrimento. E pensar que a dor do parto, ela tem um propósito. E ela vai passar. Todas passam, gente. Cada contração passa. Toda contração passa. Você vai sentir ali uma contração. Tudo bem. No momento da contração, outra coisa que é importante a gente trabalhar é a respiração. Principalmente no momento da contração. A respiração é outro método não farmacológico já lidador. Que você vai trabalhar o seu trabalho de parto inteiro. Você pensar assim, ó. Eu vou inspirar. Respirar. E essa dor vai passar. Porque passa. Contração vai durar o quê? 40 segundos, um minuto no máximo. E vai passar. E entre uma e outra, você tem um período ali. Você relaxar. Um período de, sei lá. Às vezes três. Às vezes quatro minutos. Né? Às vezes a contração, ela começa com um espaço maior. Depois vai encurtando. Por isso que é importante a gente ir mudando as técnicas. Mas a respiração, todo o momento do trabalho de parto é importante a gente trabalhar a respiração. Principalmente no expulsivo. Porque quando você trabalha no expulsivo, essa respiração, você tem um autocontrole. Você tem o controle do seu corpo. Você tem o controle do seu perímetro. Então é muito importante a gente trabalhar essa respiração também no finalzinho. no período expulsivo e em todos os momentos, né? Todos os momentos do seu trabalho de parto. Pra ajudar a relaxar mesmo e aliviar aí essa dor. Uhum. Né? Então já falamos aqui de massagem, respiração, água, né? Água. Água a gente falou do chuveiro, né? Mas vamos falar um pouquinho da banheira também. Banheira, gente. Banheira. Primeiro a Lili falou que não era bom entrar muito cedo. Cedo quando que não é bom, Lili? Que momento que não é bom entrar na banheira, gente? É porque a banheira, que eu falo, você pode utilizar durante todo o tempo. Mas às vezes a banheira, ela dá uma espaçada na contração. E, ah, é bom pra mulher espaçar contração? É ótimo. Mas, sem contração nasce? Não nasce. Então às vezes você fica na banheira um tiquinho. Se a gente percebe que a contração tá ali, ficando mais espaçada, né? Que às vezes diminui até a questão do tônus mesmo. A gente vai te pedir ou que vocês façam isso. Se vocês não estiverem com a equipe. Saem um pouquinho da banheira. Levanta um pouquinho. Caminha, né? Pra as contrações voltarem a pegar o ritmo. Então como a água relaxa muito. O nível de relaxamento da água é muito extremo. A gente orienta que vocês entrem na banheira mais tardiamente possível. Mais tardiamente que eu falo assim. Sete, oito centímetros, né? Mais no final. Ah, tem gente que podia falar do tênis. Vamos falar do tênis também. Então utilizar a banheira mais pro final. E aí tá a grande cereja do bolo, né? Todo mundo acha lindo o parto na água. Nossa, o parto na água é bonito. Fica bonito nos vídeos. Gente, parto na água não é que é bonito. É porque relaxa tanto. É tão gostoso. Dá tanto prazer quando você entra na água. Que você acaba ficando. E você não quer sair dele mais. Então até mesmo pra um controle dessa temperatura, né? Pra manter. Quanto mais tarde você entra na banheira. Quanto mais próximo do nascimento. Mais a gente se beneficia aí da água. E quando você tá vertical. Por exemplo, chuveiro. Você tá verticalizada no chuveiro. Esse neném além de tá alivianador. O bebê ele tá descendo. Posição vertical é a melhor posição que existe pro bebê descer. Então durante o trabalho de parto é muito importante a gente verticalizar. Verticalizar, caminhar, né? Fazer massagem. Dançar. Agachar, levantar. Utilizar a bola. A bola de pilates. A gente não falou da bola ainda. Também é um método ótimo de alivianador. A bola pode ser utilizada em casa. Eu oriento minhas pacientes. Quem tem intuito de ter a bola ou de comprar. Às vezes tem academia que tem. Pega essa bola emprestada. Começa a usar a bola em casa. Sentado no computador. Vendo televisão. A bola você pode fazer exercícios. Pra um lado, pro outro. Quicando na bola. Ajuda a aliviar essa pressão no cóccix. Essa pressão na pélvica. E ajuda o bebê a descer também. O legal da bola é que a bola é ideal pra você associar com outras técnicas. Chuveiro. Pode levar a bola pra debaixo do chuveiro e ficar lá. Deixar a água cair nas costas. A bola sentadinha na bola. Enquanto isso, você vai movimentando o quadril. Massagem. Senta na bola. O marido, a doula, a enfermeira. Fica atrás de vocês. Massageando ali a região lombar. Massageando as costas. E a bola também pode ser usada durante todo o momento do trabalho de parto. Tanto na fase inicial, no meio, no fim. O tempo todo vocês podem utilizar. Agora o TENS. Você falou que você usou muito o TENS, né? O TENS, gente. Eu usei o TENS nos meus partos 2, 3 e 4. Não usei no 1 porque não tinha ainda aqui no Brasil. Então, o TENS é um aparelhinho. Chama transcutanos eletro... Esqueci a outra palavrinha. Ele emite uma emissão elétrica como se fosse um mini-choque que vai... A gente coloca na região sacral, a lombar, 4 eletrodos. E aí, essas emissões elétricas, eles vão dar um estímulo. Parece um choque. Mas é um choque pequeno. E aí, quando você sente esse estímulo ali, inibe o seu cérebro de perceber outros estímulos. Então, o estímulo doloroso, ele não chega no seu cérebro. Você vai sentir só aquele choquinho ali. E aí, você vai aumentando esse estímulo elétrico de acordo com o aumento do estímulo doloroso. Então, existe vários tipos de TENS para vários tipos de dores. E você também existe o TENS próprio do parto. Esses TENS do parto não são publicados no Brasil. Tem várias pessoas que vendem aqui, que importam. A gente tem alguns para alugar na clínica. A nossa doula tem um que não é de parto dela, mas é bem legal. O dela é ótimo. Ela leva para os partos, coloca nas pacientes. Então, tem pacientes nossos que alugam os da clínica ou que usam o da doula. Tem gente que traça. A gente tem uns que vendem até em farmácia, uns descartáveis. O pessoal compra para dor clônica, para dor lombar. Mas só que a emissão desse é um pouquinho mais baixa. Então, tem várias opções. Eu amei. Meus dois últimos partos, eu só tirei o TENS na hora de entrar na banheira para nascer. Para mim, foi fantástico. Tem muitas pacientes que amaram. Então, ele é muito usado em muitos países. Ele reduz essa consciência de dor. E o legal do TENS é que você mesmo controla. Você mesmo controla. Quando você vê que está aumentando, tem dois modos. Um modo entre as contrações e um modo na hora da contração. Uma outra técnica que eu não usei, porque não tinha no Brasil ainda, é o gás. Né, Lili? O gás lariano. Me fala, o que você está percebendo das pacientes que estão usando o gás? Então, o gás, ele é fantástico. Pena que não é acessível a todas as pacientes. Mas a gente já teve... Nós tivemos experiências com algumas pacientes. Minha irmã usou no trabalho de parto dela. Tivemos uma experiência recente também de uma paciente nossa do Vilamil. O que a sua irmã falou? Ela correndo? O tempo todo. O mais engraçado é ver a paciente rindo, né? Porque chama gás de lariante. Porque a pessoa fica rindo quando ela cheira o gás. Ele te dá um transe, assim. Dá um transe. No momento da contração, você puxa ele, você aspira esse gás. E ele te coloca no transe, assim. E você não percebe a dor. A pessoa fica parecendo que está drogada. Então, ela começa falando umas coisas meio lerdas, assim. Uma bobagem. E fica rindo, né? Então, é engraçado. O bom do gás é que passa rápido o efeito. Na hora. Por isso que você tem que ficar com a bala. Chupou, fez efeito, parou de chupar, já passou o efeito. Na hora, assim. Você usa durante a contração. Começou a contração, você já puxa ali, aspira. Aí você vai aspirar o tempo todo durante a contração. Passou a contração, você não vai sentir necessidade de usar ele. Mas é muito legal, gente. É muito legal. E todos esses métodos a gente usa no intuito de postergar ou não ter anestesia. A questão do gás, assim, gente. É que todas essas técnicas não farmacológicas, o que os estudos mostram é que a maioria das mulheres do mundo inteiro, onde os estudos foram feitos, ele não, nos estudos, né, dos países industrializados, onde foram feitos, não evitou de usar a pele dural, tá? Inclusive o gás. É. Então, o que que a gente pode falar? Essas técnicas, elas não são iguais a pele dural. Claro que não. Dor zero não existe, gente. Não. Tem uma técnica dessa, gente. Tira a dor igual a pele dural. A Mari Guimarães. Ô, gente, o gás. Você já chupou ele alguma vez? Já. E aí? Você riu? A gente é bom. É. Você começa a rir. No par da minha irmã, depois que nasceu, né, eu tava lá no estresse, eu precisei do gás, viu, gente? Par da minha irmã. Imagina eu assistindo meu sobrinho, nascendo, o primeiro par dela, o menino em OS, eu falei, não, gente, não dou conta. Aí, depois que nasceu, né, que eu respirei fundo, e aí eu experimentei o gás. Falei, sofri, inclusive, é a única maternidade pública, né, que tem o gás. Não sei se tá tendo ainda a Mari, tá ali rindo de mim. Gente, é muito engraçado, porque na hora que você aspira, você acha que você tá flutuando, assim, sabe? Você tem uma sensação muito estranha, mas é muito rápido. É muito rápido. Aí já volta, né? Já volta, né? Na hora eu vou cheirar. Na hora eu vou cheirar. Cheirar, vou dar uma chupada nesse gás. É, mas é engraçado, assim, tinha uma série, né, que se chama Call the Midwife, que era das parteiras da Inglaterra na década de 50, quando começou a usar o gás. E aí foi um médico, era muito engraçado. A Mari quer flutuar, então, gente. Foi quando, é muito engraçado, porque essas parteiras, elas iam de bicicleta acompanhar os partos. E aí tinha um médico, ninguém queria o médico, né, porque o médico era o chato da história, o legal era as parteiras. E só que aí o médico, ele chegou com o gás. Ele tinha um fusquinha, um carrinho, tipo um fusquinha, assim. E ele chegou na cidade com esse gás, que agora eu vou tirar a dor de todo mundo no parque. E as mulheradas, nossa, a gente vai querer parir com esse médico. E é muito engraçado esse episódio, que essas enfermeiras ficam preocupadas e agora nós vamos perder o nosso emprego, que chegou um doutor aqui com o gás. Aí ele abre uma bolsa de couro, assim, ó, com o balão do negócio do gás. Chega na casa da mulher e dá a mulher, dá uma sugada. Eu lembro quando eu vi isso, eu falei, gente, olha que legal, na época que começou a ter o gás no parque. Imagina você com o seu carro, carregando uma balinha de gás. Meu carro com um gásinho, com uma balinha de gás. Quem vai dar conta, gente? Então a gente tem o gás, que mais, Vi? Aromoterapia, não falamos da aromoterapia. Aromoterapia, né, agora os óleos, né, tá cada vez mais usado os óleos essenciais. E assim, muitas mulheres estudam qual tipo de óleo que vai ser bom pra você durante o trabalho de par. Tem gente que faz um mix, né, um mix de óleo. Eu lembro que eu atendi uma paciente, que ela falou comigo assim, Lili, eu não quero... A gente usa muito lavanda, o carregador aqui, a gente usa muito lavanda, né, no parto. E teve uma paciente que falou comigo assim, eu não quero lavanda de jeito nenhum, porque eu colocava lavanda, eu usava lavanda com a minha cachorrinha e ela morreu e me remete muito a ela. Então até nessa questão do cheiro, né, e também tem a questão de ter mulher, tem pacientes que ficam nauseosas, que não gostam muito de um cheiro ou outro. Então também é importante vocês sinalizarem pra gente qual o aroma que vocês gostam, qual o aroma que desperta algum tipo de sentimento. Mas a gente pega, por exemplo, lavanda. A lavanda, ela, ele é um óleo essencial que também traz um relaxamento muito grande, né? Pegou isso? Vou cortar? Que também traz um relaxamento muito grande e ele reduz os hormônios de estresse. Então, por que que a gente usa lavanda assim? Você quer relaxar, você coloca lavanda. Lavanda reduz esses hormônios, então não deixa, não faz com que a gente não fique tão estressado durante o trabalho de parto, né? Tem outros que são afrodisíacos. Como é que é o nome daquele, tem um nome, ai, é um nome engraçado. A Lena usa muito eles, é... Que ele é afrodisíaco, então assim, o ideal... Pra liberar ostocina, né? Pra liberar ostocina, é. E os óleos essenciais também têm os momentos, né? Qual o momento que você vai utilizar qual? Gerânio. Gerânio também, Érica. Gerânio também é muito bom. Mas esse... Ó, o afrodisíaco, a Érica sabe, né? Gravidou rápido, ninguém sabe porquê, né, Érica? Então assim, é bom vocês relatarem pra gente, assim, o que vocês gostam, o tipo de cheiro que vocês gostam, né? Do aroma, isso também é muito importante. É igual perfume. Eu nunca vou de perfume pra parto. Porque às vezes o paciente agarra a gente, abraça. Imagina, sei lá, em trabalho de parto, sentindo dor. E aquele cheiro que pra mim tá legal, talvez pra vocês tá horrível. Né? Então isso é muito importante. Sempre antes de usar as essências, vocês pesquisarem, ver se o cheiro agrada vocês. Teve uma vez também que eu lembro que a gente chegou com o óleo... Na hora que a gente pingou, assim, no banheiro da paciente. Ela tinha uma alergia da essência, que ela começou a empolar todinha. Então teve que tomar um banho, tirar aquilo ali. Porque tem uns óleos que causam tipo de alergia, de laranja, por exemplo, os mais cítricos. Né? Vocês tem que testar e ver se dá com vocês. Mas também é muito bom, assim, como a música. É... Assim como a hipnose. O cheiro remete muito. Eu sinto muita coisa com o cheiro, você sente? Uhum. Gente, eu lembro de cheiro, assim... Tem cheiro que me remete à minha infância. Na hora que eu vou arrumar a merenda dos meninos, eu lembro do... Eu volto lá atrás, na minha época de escola. O cheiro do suco na merendeira. É. O suco derramado na merendeira. O suco derramado na merendeira. E eu lembro que teve uma paciente que eu atendi uma vez, que... Não sei se você estava nesse parto. Ela teve um relato, ela falou assim... Depois que ela pariu, que acabou tudo... Ela falou assim... Quando eu fechava o olho, eu voltava na minha infância. Eu lembrava da minha avó. Da minha avó me chamando. E aí eu senti um alívio da dor. Lembrando da minha avó. Eu me remetia lá atrás. Eu me via na casa da minha avó. E ela conseguia... Entre uma contração e outra... Aliviar a dor dela dessa forma. Então assim... São inúmeros. São inúmeros, inúmeros, inúmeros. Vocês precisam... Estudar... Saber... Ler um pouquinho sobre cada método, né? Até mesmo pra vocês... Conseguirem sinalizar pra gente o que você vai usar no dia. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. A Leide falou que ela é muito sensível aos cheiros também. Pois é. Exatamente isso. Tem certos cheiros que a gente volta na cena, né? Na hora. É exatamente isso. Por isso que é importante vocês colocarem... Isso tudo pra gente. E a construção do plano de parto... É um espaço que você tem pra colocar isso tudo, gente. Tem gente que fala assim... Ah, mas eu não sei nada do plano de parto. O plano de parto ele é muito individual. Ele é muito de vocês. Então, é um espaço que quando você começa a ler... Quando você começa a estudar sobre parto... A gente se entra nesse mundo... Que você descobre coisas que você nem imaginava que faria diferença no seu parto e faz. Toda a diferença durante o seu trabalho de parto. Sim. Sim. Gente, quem precisar de alguma ajuda pra fazer plano de parto... Entra no blog do nosso site... Escreve lá plano de parto... Aí vai aparecer um post do blog sobre plano de parto... E tem um modelo que você baixa lá... Tem um PDF... Vocês podem imprimir e usar aquele como modelo. Porque o plano de parto... Claro que muita coisa pode mudar na hora. Mas é um plano de partida pra você saber o que você vai estudar... O que você pode pesquisar... E aí você vai ver se na maternidade você vai ganhar bebê, por exemplo... Tem o gajo disponível... Isso. Né? Se na sua cidade aí tem o tempo... Se tem banheira... Se você vai poder utilizar a banheira ou não... Né? Se você pode levar a banheira... Por exemplo... Se a gente for falar... O tema de hoje não tava falando de anestesia... Mas qual é o tipo de anestesia que tem no hospital se você quiser... Se é pere, se é rax... Se você pode escolher... Se tem anestesista de plantão... Ou se você tem que levar o seu... Né? E se você vai ter bebê com o hospital de plantão... Né? Que técnica que tem disponível... Né? Ou se você tem que levar as suas coisas... Se você tem que levar a sua banheira... Enfim... Você tem que entender bem... Onde que o seu bebê vai nascer... E o que que você tem que levar... E o que que tem disponível... Exato. Porque a gente que trabalha com equipe multidisciplinar... A gente já tem tudo esquematizado aqui... A gente tá acostumada com os nossos hospitais... A gente sabe onde tem tudo... Então assim... Primeira coisa... Quando você pensar... É... Vou ganhar neném em tal hospital... Já direciona... Eu vou ver... O que que tem nesse hospital disponível... Tem bola lá? Será? Né? Será que tem um olhinho? Será que tem doula? Sim. Que é essencial... Tudo isso aqui que a gente tá falando de métodos não farmacológicos... A doula é essencial nesse trabalho... Né? A pessoa principal... Assim... Pra ajudar... Pra direcionar vocês... Nesse uso... Né? Dos métodos não farmacológicos de aliviar a doula... É a doula... Né? Tem um papel muito importante... Hoje eu tava explicando pra essa paciente... Né? Que é uma médica... Assim... Toda vez que eu atendo médicos... Eu... Eu sei que às vezes tem uma barreira... Assim... Né? De médicos de... De terem doulas e tal... Às vezes que às vezes... Não... Não preciso não... Vou tomar pele dural mesmo... Médico é muito farmacologizado... Né? Pras coisas... E aí eu já começo aquele diálogo... Explicando a importância da doula... Das evidências científicas... Né? E aí eu fui olhando... A doula vai conversar... Vai te preparar durante a gravidez... Vai te mostrar quais são as técnicas... Vai te ajudar com o plano de passo... Por quê? A parte técnica... Que é enfermeira obstetra... E médico obstetra... Claro que nós também... Vamos ajudar na parte emocional... Claro... Tudo... Em todo esse processo... Claro... Só que... Nós estamos muito preocupados... Com a parte técnica... Né? A enfermeira vai estar monitorando o tempo inteiro... Mãe e bebê... Né? A enfermeira vai estar monitorando ali... A evolução do trabalho de parto... O bem-estar do bebê o tempo inteiro ali... Aquele cuidado ativo ali... Do batimento do bebê... Da evolução das contrações... Da dilatação da mãe... E o médico vai estar pronto para agir... Caso haja uma complicação... E quem vai estar ali... Lado a lado com a mulher... Cuidando do bem-estar... Cuidando do alívio da dor... Cuidando do emocional... É a doula... Então assim... Essas técnicas todas... Que a gente está falando aqui... É a doula que vai te mostrar... Tudo que existe na gravidez... E te entregar na mão... Na hora que você precisar... Né? Então... Doula não é a técnica de alívio... Mas ela é o que te permite... É o que te permite... É o caminho, né? É o caminho... É o caminho... Você vai num lugar que você nunca foi... Aí você pega o seu GPS... Você vai jogar lá... E você vai pesquisar o caminho... Mesma coisa o parto... Você pesquisa... O que eu vou fazer para chegar... Como que eu posso chegar até o final... Como que eu posso chegar até o parto... Né? E aí dentro desse... Desse caminho... Você vai direcionando... Vai vendo... Dentro das suas particularidades... O que você quer... O que você deseja... É... Eu estava fazendo uma associação hoje do parto... Você pensa assim... Em uma tatuagem... Né? Então... Quase... Grande parte das pessoas hoje... Tem tatuagem... Todo mundo sabe que tatuagem dói... Fazer tatuagem... Dói demais... Quando você vai fazer tatuagem... Você não vai dizer... Ai meu Deus... Eu vou morrer de dor na tatuagem... Porque senão a gente nem sai de casa... Para ir fazer... Né? A gente sabe que dói... Mas você não vai com a cabeça preparada... Não dói... Mas não... Vai ficar lindo... O final... Depois que estiver pronta... Vai valer a pena... Por que que para o parto... É diferente... Né? Sendo que o parto vai trazer... Para a gente o... Maior amor da vida... Da gente... Por que que no parto é diferente... Disso? Então em tantas situações da nossa vida... A gente sabe que dói... A gente sabe que vai machucar... Mas a gente não vai... Né? Não encara... E não dá cara lá... Em muitas situações... Várias... Cirurgia plástica... Todo mundo sabe que dói... Que vai morrer... Depois... Mas você não vai... Pensando... Você foca no quê? No resultado... Não vou focar... No depois... Que eu vou estar lá linda... Magra... Peituda... Não sei qual o foco de vocês... Mas é isso... O parto é a mesma coisa gente... Encarem... Entrem no parto de cabeça... Não tenham medo da dor do parto... A dor é muito subjetiva... Ela é muito relativa... Né? Pra dor tem jeito... A gente tem isso tudo... Esse leque de coisas... Que a gente pode utilizar... E se tudo isso não resolver... Pele dural... Né? Aí tem a anestesia que também é uma... Existe... E tá aí pra ser utilizada... Mas quanto mais tempo a gente... Conseguir postergar... Ou se a gente conseguir adiar... Né? Melhor é... Então é isso... Muito bom... Tem um tempinho aí ainda... Se não o Instagram... O Instagram tira a gente... Se não o Instagram derruba a gente... Lili... Gente... Então ó... Quem quiser depois tirar dúvidas... Escreve aqui embaixo... Viu? Que a gente responde... Estamos disponíveis aí... Pra vocês... Tá bom? No Instagram... Pode perguntar... A Kesa vai deixar essa... Essa live salva... Vou deixar salva aqui no YouTube... Tá bom gente? Obrigada Lili... Foi ótimo... Beijo pra vocês... Gente... Semana que vem tem mais...